Essa turbulência inicial aqui é que eu estava numa reunião com o cabineiro do Michel e aí o prefeito nos chamou a todos lá e tivemos que ter uma reunião com o prefeito e acabou assim, me atrasou também, então não tinha conversado com a Sérgio durante o dia para a gente acertar os detalhes da reunião de hoje, embora todos já tenham recebido a pauta, a convocação, enfim. Nós temos quatro assuntos hoje, aliás, três assuntos e depois tem o quarto ponto que são outros assuntos que têm duas comunicações para serem feitas. O primeiro ponto da pauta é a aprovação da ata da 60ª reunião ordinária, depois uma apresentação e debate sobre a proposta do macro-esorgamento que é um dos elementos, uma das partes que a FUBAN desenvolveu como subsídio para o plano diretor e uma proposta para a continuidade das próximas... Depois o item 3 é uma proposta que nós vamos trazer aqui hoje, vamos apresentar hoje para a continuidade das atividades do Concidades, que aquela comissão que nós nos propusemos a formar acabou não funcionando na última reunião. Então a gente tem uma proposta, nós preparamos uma proposta para trazer aqui hoje para a continuidade da atividade do Concidades ligada à questão do plano diretor fundamentalmente. Eu só vou pedir para que o item 1 seja apresentado pelo Marcelo, eu estou com um problema de ordem familiar aqui que eu tenho que atender daqui a pouco e aí eu volto para o ponto 2 e 3 e o 4, tá bom? Agradeço também a presença de todos e durante a reunião nós vamos abrir do avalado e conversando com todos aí. Vou pedir para o Marcelo então encaminhar essa questão da pauta e depois eu volto para encaminhar os outros itens. Está aqui também a Vanessa, que é uma técnica da FUPAM, que vai fazer a apresentação do macrozonamento para nós. Então, obrigado por enquanto. Não se assumem. Bom, boa noite a todos. Então vamos passar para o item da pauta, que é a aprovação da ata da reunião que aconteceu mês passado, que é o de número 60. Não sei se todos receberam a ata, se há alguma objeção ou algo a acrescentar. Eu deveria falar se tiver alguém que queria fazer alguma colocação na ata que foi encaminhada. Se não há, eu coloco em votação, favoráveis permanência como estão, aprovado por unanimidade, tenho abstenção, unanimidade. Aí o segundo item da pauta, como o Fernando disse, que é a apresentação e depois o debate sobre as propostas do macrozonamento, que a professora Vanessa vai nos colocar. Está pronto já aí, Vanessa? Só um minutinho, que a gente acerta essa situação técnica aqui e ela já pode fazer a apresentação. Então, vamos lá.